Legendas por TIAGO ANDERSON Pessoal, boa tarde mais uma vez. Bom, então, dando sequência aí na nossa programação divulgada anteriormente, eu estou aqui com a incumbência de dar início nessa sessão que a gente chamou de uma mesa redonda. Bom, deixa eu, antes de entrar especificamente no que a gente vai discutir, deixa eu só fazer algumas observações rápidas sobre a questão mais estrutural no sentido da organização, dos meios etc. Então, assim, a primeira coisa que é importante lembrar é o seguinte, nós não, como já explicamos isso nos e-mails que enviamos várias vezes, enchemos a caixa de vocês de e-mail, peço desculpa se foi excessivo, enfim, nós não gravamos nenhuma das sessões de trabalho. Então, todas as sessões de trabalhos, elas ficaram gravadas apenas na nossa memória. Bom, pelo menos nós da organização não gravamos, nós não podemos impedir se alguém gravou, mas nós da organização não gravamos nenhuma sessão de trabalhos, porque, como explicamos a vocês, isso não seria gravado e nem disponibilizado online de nenhuma forma. O que que foi e será gravado? A abertura, essa mesa redonda que está começando agora e o nosso debate final e encerramento. Essas três atividades, essas sim, serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, para que as pessoas possam ver a qualquer momento e até para que o evento possa servir de inspiração para outras pessoas, de provocação para outras pessoas que não estiveram aqui presentes conosco. Às vezes a gente organiza algum evento, alguma coisa, e depois de um tempo aquilo se perde porque não ficou, às vezes, nenhum registro, não ficou nada, não tem uma memória. Então, a nossa intenção é de que essas três sessões, elas fiquem como memória no nosso canal, disponibilizado com acesso aberto e público para todas as pessoas. Bom, então assim, só para resumir, o que foi gravado a abertura, essa mesa redonda e o encerramento do debate final. Isso gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Sessões de trabalho, nenhuma das cinco foi gravada por nós e nem será, consequentemente, posta no YouTube. E vocês, com os vídeos de vocês? Aí vocês são livres para fazer o que vocês... O direito autoral é de vocês, vocês têm total liberdade. A gente só pediu para que eles ficassem disponíveis até hoje, para que as pessoas que tivessem interesse pudessem assistir, pudessem abrir, ver, rever, como a gente já ouviu durante as sessões, várias pessoas dizendo que, ah, eu vi, quis rever e tal. Então, por isso que a gente pediu que o vídeo ficasse, não público, mas disponível para ser assistido até hoje. Bom, essa era a primeira observação de ordem mais técnica que eu queria fazer. Agora, entrando especificamente nessa mesa redonda, como é que a gente vai funcionar? A gente tem, basicamente, e agora já estou me encaminhando para o final dessa parte chata, assim, mais burocrática, mas acho que é interessante explicar. Ela vai durar mais ou menos uma hora e vinte. Então, a gente botou aí na nossa programação um espaço de quatro e dez até cinco e meia. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a gente pensou inicialmente o seguinte, nós vamos fazer mais ou menos dez minutos de fala para cada pessoa da comissão organizadora. Já vou entrar um pouquinho nos detalhes do que vão ser esses dez minutos para cada um. E depois, nós temos de vinte a trinta minutos para conversar, para debater livremente, sem, não tem pergunta nas sessões, a gente tinha algumas perguntas pré-elaboradas, das nossas curiosidades e tudo mais. Nessa mesa redonda, nós não temos pergunta para ninguém. Então, assim, no final, vamos ter vinte a trinta minutos apenas para debater, conversar livremente sobre o que vocês tiverem, quiserem explicação, debater, enfim, provocações. O último ponto que eu queria falar sobre isso é que organizar esse evento, para nós, foi uma tentativa de fugir de um evento tradicional. Como vocês mencionaram em algumas sessões, teve a questão de gravar vídeo, etc. E tal, que foram aspectos que a gente pensou para fugir disso. Mas também no sentido da gente não ser um evento com expert. Então, assim, a gente não quis botar uma abertura com ninguém famoso, não tem diretor de instituição aqui, não tem reitor, não tem professor bambambam, não tem convidado XPTO, não tem isso. Porque aqui, para nós, o mais importante é a discussão do tema, dos assuntos, das questões, das nossas histórias, dos desafios e das estratégias que vocês, muito gentilmente e muito corajosamente, ousadamente, compartilharam conosco e com os demais e com as demais. Então, essa questão de organizar um evento sem expert, por que eu estou frisando isso agora, neste momento? Porque eu não quero que vocês entendam nada do que eu ou qualquer outra pessoa da organização vão falar como verdades absolutas. O que nós vamos fazer aqui é um papel provocador. Apenas isso. Nós separamos algumas questões, algumas provocações, algumas afetações, a partir da própria organização do evento. É meio que uma meta-análise, assim, é analisar a própria construção do evento. Então, a partir da organização, da construção desse evento, que prazeres e dores a gente teve de lidar nesse sentido. E a gente selecionou, porque acha que, de alguma forma, isso dialoga com o próprio tema do evento. Bom, então, falei demais sobre esse tipo de coisa. Agora eu vou entrar em alguns pontos, porque a comissão organizadora disse que eu deveria começar isso. Então, eu separei aqui apenas dois temas pra puxar assunto com vocês. É assim que eu gostaria que esses dois temas que eu vou falar chegassem até vocês. Formas de puxar assunto. Bom, como vocês viram, desde a página inicial de lançamento do evento, etc. Nós colocamos alguns temas, alguns assuntos, que seriam possíveis, digamos assim, exemplos de assuntos, de temas que poderiam suscitar trabalhos. E deixamos vocês abertos pra falar de outros que fossem da vivência, da experiência, dos desafios, das estratégias que vocês enfrentaram e construíram. Bom, mas teve um desses temas-exemplo, digamos assim, que parece que causou um certo disse-me-disse, dentro do mundo do Igor, pelo menos. Qual foi esse tema, esse conceito? Foi o conceito da cafetinagem acadêmica. Então, a cafetinagem acadêmica, ela, digamos assim, causou um certo rebuliço, causou algum tipo de problema pra nós da comissão organizadora do evento. Sobre isso, eu vou falar, primeiro, rapidamente, sobre o que eu chamo de cafetinagem acadêmica, ou seja, resumidamente, o que é o conceito, e depois vou concluir essa minha fala com uma situação real que o evento enfrentou ligada a esse conceito. Bom, sobre a cafetinagem acadêmica. Não fui eu que inventei o conceito da cafetinagem. A cafetinagem, ela é inspirada... A cafetinagem acadêmica, ela é inspirada na cafetinagem da Sueli Romic, que até já foi citada nas sessões anteriores, uma doutora em ciências sociais, trabalha na PUC de São Paulo, foi exilada na França. Ela cunhou o termo geopolítica da cafetinagem. O que ela chamava de geopolítica da cafetinagem, que é a inspiração para a cafetinagem acadêmica? Sueli diz que a geopolítica da cafetinagem tinha a ver com pessoas ligadas ao ramo da arte, que tinham severas críticas sobre as questões que enfrentavam, principalmente com relação à lógica capitalista, etc. E que essas pessoas, depois, passaram a ser... Estou resumindo muito, claro. Passaram a ganhar fama, ficarem famosas, serem reconhecidas, e passaram a reproduzir as práticas que inicialmente criticavam. Qual é o mote de por que ela chama isso de cafetinagem? Porque, segundo ela, isso é uma forma de construir desejos, de construir modos de ser, modos de estar, modos de viver, modos de trabalhar, ou seja, de construir subjetividades que têm a ver com uma coisa que ela chama de feitiço da sedução. Ou seja, a gente não está falando de uma questão que vem como uma imposição, como uma violência visível, por exemplo. Não, a gente está falando de uma sedução. E onde e como opera essa sedução? Opera a partir do momento em que as pessoas são seduzidas pelas imagens de sucesso que lhes são apresentadas. E a partir dessas imagens de sucesso, elas desenvolvem um desejo de fazer parte desse mundo. Então, transportando agora essa geopolítica da cafetinagem para a cafetinagem acadêmica, ora, no mundo acadêmico, isso me pareceu que é algo extremamente cotidiano. Resumidamente, é o quê? É quando a gente, e aí a gente precisa fazer esse exercício de nos questionarmos de quais são as nossas imagens de sucesso, o que é ser um acadêmico de sucesso, e quando nós criticamos determinadas práticas, mas depois, seduzidos para que a gente consiga entrar neste mundo das nossas imagens acadêmicas de sucesso, a gente passe a fazer o que uma vez a gente criticou. Seduzidos. Não foi ninguém que nos obrigou, não foi ninguém que esfregou o regulamento na nossa cara, não foi ninguém que ameaçou a gente de um processo. Não. Nós, seduzidos pelo desejo de fazer parte desse mundo, dessas imagens de sucesso que nos seduzem. Bom, esse foi um brevíssimo resumo sobre a questão da cafetinagem acadêmica, e agora eu passo, então, para a situação, exemplo, para concluir e passar para a Mari a palavra, por que que isso incomodou as pessoas quando viram esse termo cafetinagem acadêmica na divulgação do evento? Não sei. Confesso a vocês que não sei. O primeiro texto escrito com cafetinagem acadêmica por mim foi publicado em 2016 em 2016 numa revista da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e está lá desde 2016. Nunca parece ter despertado atenção, crítica, revolta, em nada. Mas, agora, na realização desse evento, parece que incomodou algumas pessoas. E como é que chegou até a gente que incomodou algumas pessoas? Esse evento, ele sofreu uma tentativa de possível, como é que eu posso dizer isso de uma forma elegante? Uma possível censura em alguma medida. E como é que isso se materializou? Bom, na página do evento tem as nossas filiações institucionais, ou seja, somos pessoas que estamos vinculados à Universidade Federal do Rio de Janeiro, à Universidade Federal Fluminense, programa de pós-graduação em educação, e à Universidade de Lisboa. Numa reunião do programa de pós-graduação em educação, uma pessoa que eu digo abertamente que não sei quem é, porque realmente não sei, não me falaram o nome, uma pessoa se sentiu muito incomodada quando viu esse termo, esse conceito cafetinagem acadêmica, sendo divulgado no evento, e o nome das universidades mencionado no site. E essa pessoa pediu que essa organização desse evento fosse levada para votação em colegiado. de apoio dessas universidades? Nada. Zero. Quantos reais essa organização desse evento recebeu dessas universidades? Zero reais. Quantos euros? Zero. Dólares? Zero. Quanto apoio em termos de divulgação nós recebemos? Zero. Quanto apoio nós recebemos em força de trabalho? Zero. Ainda assim, uma colega professora deste programa de pós-graduação, professora de uma área considerada progressista, se sentiu incomodada e quis que essa questão fosse ser discutida no colegiado do programa de pós-graduação. feliz ou infelizmente, aí fica o critério de cada um, esse caso não foi adiante porque não tinha o que ser deliberado sobre essa organização desse evento porque é de livre, faz parte da liberdade acadêmica e uma verdadeira necessidade de que esses temas sejam debatidos e discutidos. O caso não foi para frente, não foi levado para o colegiado, mas houve essa tentativa. Então, a partir dessas duas questões, eu passo a palavra para Mari, Mariana, a bola está contigo. Obrigada, Igor. Boa tarde, gente. Continuando, pegando um pouco já do gancho do que o Igor está contando aqui para a gente, do termo, falando sobre o termo capetinagem, falando sobre essa tentativa de censura, não foi só quando o evento estava já disponível para vocês processarem, para vocês enviarem trabalhos, que a gente sofreu algumas, não sei, a gente teve algumas questões para elaborar esse evento. vocês têm lá no site, vocês abrirem o site, tem lá, primeiro encontro brasileiro sobre estratégias na pós-graduação, desafios e estratégias no mestrado doutorado. Bom, aí tem um parágrafo do texto inicial, esse texto inicial foi escrito pelo Igor, a gente também colaborou, enfim, fez ali uma revisão, mas o texto em si tem muito do Igor aí, no segundo parágrafo tem escrito assim, em mestrado doutorado são muitos desafios para estudantes, professores e técnicos, cafetinagem acadêmica, ameaças, assédios, alegrias, sonhos, status, questões ligadas à autoria de textos, trabalhos, ou seja, a gente vai citando várias questões que poderiam ser abordadas por vocês nesse evento. Bom, dito isso, organizamos, pensamos juntos, pensamos em como construir um vídeo para colocar para vocês, ah, o que a gente vai colocar no vídeo e tudo, na página do evento e tal, ah, vamos colocar o que está escrito na página, vamos fazer um vídeo basicamente com o que está escrito na página, um vídeo de apresentação da função organizadora. Beleza! Aí, né, Mari, você pode fazer o vídeo? Você pode editar o vídeo? Tudo? Pô, beleza, tranquilo. Fizemos da seguinte forma, cada pessoa, então, leria um parágrafo, gravaria, né, o vídeo com um parágrafo desse texto que estava lá numa página inicial. Gravamos, eu editei esse vídeo. E aí, uma das pessoas que estava na organização, ela foi falar com o Igor e falou com o Igor que ela estava se sentindo muito incomodada com a parte que ela tinha ficado do texto, né, do vídeo, que era justamente essa parte que falava sobre cafetinagem acadêmica, que ia falando sobre as questões que podiam ser abordadas como tema, né, desse evento. E ela começa a falar com o Igor e, enfim, parece que ficou algum tempo falando com o Igor e tudo, sendo que esse evento foi todo elaborado num coletivo, né, todo mundo aqui trabalhou para que esse evento acontecesse, trabalhou junto e trabalhou de uma forma que foi bem horizontal. Então, não tinha Igor, Mari, Sua, Vierica, Bruna, Milena, né, que eram os superiores de alguém ou alguma coisa assim. Então, era uma coisa que ela tinha que ser colocada para todo mundo e, de preferência, no início. Porque fazer um vídeo, editar um vídeo, quem faz isso, sabe que dá trabalho. Vem o Igor. Mari, eu queria te pedir uma coisa. É, você pode tirar essa parte do vídeo, regravar, reeditar, não sei que, não, não, beleza. Regravei o vídeo, eu regravei falando essa parte, reeditei. Não vou dizer que eu fiquei de boas, porque eu não fiquei. Porque foi um trabalho refeito. Eu fiquei bem puta da vida mesmo, bem boada, bem chateada. E eu falei, cara, eu preciso marcar uma reunião. Porque uma pessoa que não quer gravar um vídeo, não quer se expor, não quer falar sobre essas coisas, tem dificuldade de falar sobre essas coisas, porque tem, provavelmente porque tem medo de sofrer algum tipo de censura, como a gente viu que sofremos mesmo dentro da academia, olha, ela não tem que estar na organização de um evento desse. Aí vem toda a questão, mas como é que a gente vai falar para a pessoa sair, não sei o que, tem todas essas questões que a gente tem que saber falar com as pessoas, né? Eu talvez não seja a melhor pessoa para falar, porque eu sou uma pessoa bem direta, e bem grossa, não grossa, mas eu sou uma pessoa direta, eu ia chegar e falava, ó, acho melhor, não sei se me tirar. E, é, não é do seu perfil e tudo, mas marcamos uma reunião e conversamos com essa pessoa e o Igor foi bem político, Suzy também, Suzy foi muito, né, pontual, falou bem tranquilamente, falou que talvez fosse o melhor momento ela ir para o, fosse melhor ela ir num outro momento para esse evento, primeiro ver como é que ia acontecer e tudo, enfim, hoje essa pessoa nem, pelo menos é o que parece, nem apareceu aqui, mas, é isso, sabe, da gente, esse evento desde o início, desde ser pensado, antes de ser postado para vocês, antes de abrir para vocês, ele já trouxe essa carga para a gente, sabe, para a gente perceber o quanto é complicado falar disso dentro da academia, né, então eu vou passar agora a bola para, acho que é a Suzy agora, Suzy, Ana. Suiu, é, claro que vários temas nos tocaram, mas, um, além desses, né, é, que eu vou falar é da avaliação das propostas de trabalho, né, a gente compartilhar as experiências e a gente discutir essas estratégias de como a gente fazer uma jornada acadêmica prazerosa, ou pelo menos sem traumas, né, foi que a gente começou a pensar, e essa experiência de organizar um evento fez parte da minha vida na pós, né, então, é, as nossas discussões aqui também vão nesse sentido, né, de falar o que nos tocou. A experiência de organizar um evento, é, foi importante, por quê? Porque, pra mim, a leitura, é, dos resumos que foram submetidos, e a decisão conjunta de qual resumo, é, ia ser aprovado, e qual não ia, foi uma experiência desafiadora também, né, porque muitas, pra mim, foi a primeira, e pra algumas colegas também, porque você, a forma como você vai fazer isso, num evento com essa proposta, materializando isso, foi muito, muito, é, democrática, né, então, como é que foi feito? A gente fez isso com muito cuidado, então, a gente fez por etapas, né, pra gente poder apreciar os textos com atenção, e não deixar acumular, a gente fez uma parte, marcou uma data, discutiu esses resumos, votamos, tivemos discordâncias, então, vota quantos, talvez, quantos sim, quantos não, né, e assim, a gente foi decidindo, a partir, não só, do que, do tema, como esse tema estava colocado, mas, é, a estratégia desenvolvido, né, as vivências foram diversas, todas, muito importantes, algumas, não foram tão bem explicadas, ainda que muito relevantes, então, era preciso ler, entender esse desafio, e entender essa estratégia, isso precisava estar ali, porque a primeira etapa, resumo, e só após a aprovação do resumo, que vocês poderiam fazer, o vídeo, né, então, mesmo que os relatos, fossem legítimos, e nos sensibilizassem, entendam, todos nos sensibilizaram, de alguma forma, essa estratégia, essa história, tinha que estar contada, tinha que estar ali no texto, pois, esse é o nosso propósito, então, como é que foi refletir, né, a gente precisava, pensar, além das dores, além dos assédios, além das pressões, além das escassez de recursos, dos autoritarismos, e também, é, das, das boas vivências, né, que se apresentavam, mas a gente queria entender, o como, né, desse processo, o que foi feito com isso, né, e a gente mostrou, falou muito aqui do coletivo, mas, sendo no individual, sendo no coletivo, mas o que se fez, além do, do reclamar, que era legítimo, entendam, e aí, aconteceu uma coisa, trazendo agora para o fato, né, é, depois que a gente mandou, e a gente teve o cuidado, é, esse evento, evento como o Igor falou, a gente não ganhou nada, e a gente também, não pediu nada, é um evento gratuito, mas a gente teve o carinho, e o cuidado, é, de analisar um a um, e assim, conhecendo o grupo, como conheço, todos foram unidos, por todos nós, porque nós discutimos, e perguntamos, você não gostou por quê, o que que você viu, e você tem como melhorar, então, isso foi muito importante, e aí, nós mandamos, uma resposta, um parecer, para todos, ainda, os que foram selecionados, mas tinham coisas, a melhorar, para o vídeo, nós pontuamos, e aqueles que não foram selecionados, nós também pontuamos, um parêntese, para lembrar aqui, e eu vivenci isso, eu já paguei eventos caros, e que não me deram, um parecer assim, não foi selecionado, não estava, é, de acordo com, com o solicitado, mas o que, o como, o porquê, isso não foi me dado, e nós tivemos esse carinho, vocês sabem disso, que receberam, então, nós tivemos feedbacks, e dois, duas posições, eu vou colocar aqui, uma, inclusive, dizendo exatamente, o que foi colocado, me chamou, me chamou atenção, a mim me tocou, por quê? Uma, respondeu, após o parecer, que, é, agradecia, né, o que foi feito, o que a gente pontuou, e que ela faria diferente, que ela repensaria, para outros eventos, então, lidar com essa, não, aprovação, é, foi muito importante, também, a gente reconheceu, que a gente, é, errou, mas teve um, que foi o seguinte, abre aspas, agradeço o retorno do parecer, para mim, ele reflete, a academia brasileira, muito mais preocupada, com os textos coesos, do que a experiência, vivência, a realidade, e como podemos, influenciar, positivamente, as outras pessoas, isso marcou, para mim, porque era exatamente, o oposto, que a gente tentou fazer, né, o texto, dessa pessoa, traz muitas reflexões, de coisas, que estão além do escrito, eu fiquei repetindo, porque a recusa, é, em alguns, em algumas pessoas, gera um sentimento, tão reativo, e que generaliza, os eventos, as pessoas, e as situações, então, assim, todos nós, de alguma forma, em algum momento, a gente vai receber, uma recusa, né, e reconhecer, as nossas lacunas, é desafiador, mas olhar, para elas, entender, não concretizei, porque, o que que eu posso avançar, e receber, uma orientação, do como avançar, é fundamental, né, então, é, e a gente não pode esquecer, que esse evento, é um evento, com pós-graduantes, então, a gente, de alguma medida, tem que ter, é, é, umas, umas exigências, né, que faz parte, de um evento, com a qualidade, com todo o rigor, né, e aí, eu cito o Pedro, no sentido, porque ele fala, né, como prática, estritamente humana, jamais pude entender, educação, como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos, e emoções, os desejos, os sonhos, devessem ser reprimidos, por uma espécie, de ditadura, reacionista, nem, tampouco, jamais compreendi, a prática educativa, como uma experiência, que pautasse o rigor, em que se gera, necessária, a disciplina intelectual, então, assim, queria falar, para vocês, é, como o Igor, não é uma verdade, é o que eu senti, que, a gente precisa, sim, se preocupar, com o evento acadêmico, em como produzia, em como materializar, aquilo que a gente está pensando, não é fácil, é um exercício, e se houver recuso, a gente vai, é, procurar rever, e fazer de novo, tanto que daqui a pouco, a gente mesmo, vai estar aberto, um debate, para ouvirmos, as, as melhorias, que podemos fazer, e reforçar aquilo, que foi importante, e que tocou as pessoas, mas, essas delícias, e as dores, da pós-graduação, tem relação, com a estratégia, que a gente vai desenvolver, para vivenciá-la, e, então, a gente precisa, se preparar, para aprovação, mas, também, precisa se preparar, das inúmeras reprovações, que são inerentes, do processo, da nossa formação, então, é, eu, fecho, só com isso, mostrando, para vocês, que, apesar de, não sei, se alguém, que está aqui, teve recusado, ou, é, de outros eventos, a nossa, é, intenção, jamais, foi ser, se há, pelo contrário, que a gente, mais quer, e, aqui, está, para falar, das nossas, dos nossos desafios, que a Mari colocou bem, e ela, minimizou bem, porque já passou bastante tempo, né, de todos os sofrimentos, que nós, também, tivemos, individualmente, para a construção desse evento, e, nós, estamos nos abrindo, nos colocando, e, é, para vocês, então, é isso que a gente buscou, então, eu passo agora, acho que, para a Erika, né, e agradeço, aí, por esse momento, é, também, um pouco nosso, de falar um pouco, das nossas, é, demandas, aí, Obrigada. Boa noite, a todos, eu vou pegar um pouquinho, um gancho, do que a Suzy, estava falando, porque, coube a mim, falar um pouquinho, sobre essa questão, da construção coletiva, do evento, né, e, de como ele foi organizado, de forma horizontal, o Igor, falou um pouquinho, sobre isso, a Mari também, a Suzy também, é, a gente, na academia, na sociedade, como um todo, a gente, vive em uma sociedade, que é hierarquizada, e a hierarquia, ela está extremamente presente, na academia, também, embora se tenha, por exemplo, uma hierarquia, que é diferente, da hierarquia militar, que é uma outra questão, existe uma hierarquia presente, e, quando, um evento, como esse, que não trata, sobre questões, convencionais, não é, um evento, tradicional, não é, um evento, convencional, mas, além disso, também, é organizado, nessa, horizontalidade, além, dele, tratar, sobre questões, que não são, convencionais, ele, também, sai, dessa, convencionalidade, quando, é organizado, dessa forma, né, e, isso, foi algo, que foi, que, no meu entendimento, pelo menos, é, esse momento, é, é, o momento, da gente, está colocando aqui, para vocês, né, que participaram do evento, quais foram os nossos prazeres, e as nossas dores, na organização do evento, esse, esse, essa construção coletiva, para mim, foi algo muito prazeroso, foi algo de muito aprendizado, e, como a Suzy colocou, a gente teve, um comprometimento, muito grande, com tudo, que estava sendo realizado, né, a gente leu cada resumo, a gente leu, a gente assistiu cada vídeo, a gente tomou todas as, decisões, de forma coletiva, e isso foi, realmente, muito aprendizado, tenho certeza, que cada um de nós, aqui, aprendeu com cada resumo, que foi lido, que aprendeu com cada vídeo, que foi assistido, e que aprendeu muito, nessa forma, de coordenação, e de organização, de um evento, né, e, mais ao mesmo tempo, eu preciso, falar sobre isso, já que a gente está falando, também, um pouquinho, sobre as dores, na organização, desse evento, quando, em um determinado momento, o Igor, nos chamou para uma reunião, para falar sobre essa questão, da, da censura, da tentativa de censura, que o evento estava, de alguma forma, sofrendo, que, até, até o fato, de não ter, parte do evento, na comissão organizadora, quem era o coordenador, e que ele, como professor, né, como nosso orientador, deveria estar como coordenador, isso, de alguma forma, causa um pouco de incômodo, né, causa uma dor, porque, porque nós todos, trabalhamos, nós todos, dizendo, ele é o nosso professor, ele é o nosso orientador, é, mas a proposta do evento, desde o início, foi uma proposta coletiva, ele deixou isso muito claro, desde o início, desde a hora que pensava, vocês querem fazer? Eu pensei nisso, vocês querem fazer? O que que vocês acham? Vocês acham que tem que ir por esse caminho? Todas as decisões, foram tomadas de forma coletiva, todas, sem, sem exceção, não teve nenhum momento, até agora, pouco, hoje, na, na mediação, eu perguntei lá no nosso grupo, posso começar ele? Vocês são da organização, então, ele a todo momento, sempre esteve lembrando a gente, dessa questão, e que nós é que somos os responsáveis por esse evento, né, que a comissão como um todo é responsável por esse evento, e quando existe um questionamento de por que não tem o professor como coordenador, de alguma forma, causa uma dor, porque acaba colocando os alunos, os orientandos, os doutorandos, como alguém que fosse incapaz de fazer algo sozinho, como um grupo que precisasse dessa coordenação e que fosse uma coordenação hierarquizada, e não uma coordenação vertical, e não uma coordenação horizontal, onde todos nós assumíssemos as mesmas tarefas, as mesmas funções e as mesmas responsabilidades, né, então, então, isso causa um pouco de incômodo, por que que, se fosse o Igor como coordenador, o evento teria um peso maior? E por que que, como somos nós, alunas, doutorandas, como comissão coordenadora, como comissão organizadora, isso é questionado? Eu estava vendo no chat agora há pouco, quando a, acho que a, deixa eu recuperar aqui, abriu o chat, acho que foi a Rosiri, não estou conseguindo subir, Roma Hildo, é interessante também a participação dos professores da pós neste, e nos próximos eventos, para que eles possam compartilhar seus pontos de vista sobre a pós-graduação, eu acho que era essencial, né, essa foi a proposta, o evento, ele em nenhum momento fala que é um evento para os alunos, para os pós-graduandos, para os, para os, para os mestrandes e doutorandos, é um evento da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, e todos os professores, eu tenho certeza que tiveram acesso a esse, a, a divulgação do evento, mas, e aí, quando vem um questionamento perguntando, é, sobre, é, porque você, porque não tem lá você como coordenador, eu fico me questionando também, se a, a não participação deles, aqui neste evento, neste espaço, tendo a oportunidade de colocar, a, quais são as suas dores, né, quais são os desafios, quais são as estratégias deles também, como professores, como docentes, por que que eles não estão aqui, porque é um evento que não é, não foi organizado, é, com uma coordenação específica, com uma orientação específica, ou taxado pela universidade, com o apoio, e a autorização da universidade, né, que é um pouco que a colega, professora, estava querendo, que passasse pelo colegiado, para que eles tivessem autorização, mesmo não sendo um evento organizado, organizado pela universidade, né, por que que eles não estavam aqui, é desmérito nosso, enquanto doutoranda, enquanto alunas, ou é porque, é um evento polêmico, e quando é, quando se tem aí um evento polêmico, é, eu, muitas vezes, enquanto professor, também não vou me expor, né, Existem todos esses questionamentos, também, que a gente pode trazer para aqui, mas, acho que meu horário está se encerrando aqui, para passar para a Milena, que eu estou falando sem parar, né, mas para passar para a Milena, é, eu, só mesmo para sintetizar, um dos grandes prazeres, foi realmente, realizar esse evento, de forma coletiva, com uma coordenação horizontal, horizontalizada, com uma organização, onde todos eram, realmente, parte da comissão organizadora, e a dor, para mim, pelo menos, o que ficou, foi esse desmerecimento, dessa organização colegiada, como se algo feito pelos alunos, mesmo com, ou para o professor presente, mas, por não ter ele como coordenador, como se fosse um desmérito, de alguma forma, isso foi algo que doeu, Milena, é contigo, vou no seu bonde, Érica, vou no seu bonde, porque, a reflexão, que a gente foi dividindo aqui, cada um com o seu panorama, seu ponto de vista, para mim, acabou ecoando, nessa dificuldade, de uma desconstrução, que tem até a ver, com o que o Richard, está colocando nos comentários, né, a dificuldade, às vezes, da autocrítica, de olhar para dentro, que esse negócio dói, sabe, perceber as próprias fragilidades, as próprias limitações, não é um processo que a gente exercita muito, no geral, né, então, é sempre um processo doloroso, e a gente não quer dor, né, no geral, mas, a gente, refletindo sobre esse processo todo, né, da dificuldade de desconstrução, acho que uma questão que veio, foi, como isso se materializa, na nossa fala, na nossa escrita, na nossa produção, como que mesmo, quando a gente está com vontade, disposição, de se enfiar, de pular de cabeça, num evento, que tem uma proposta, de tocar nesses pontos, de andar numa área espinhosa, mesmo assim, às vezes, a gente se limita, às vezes, a gente coloca, ai, meu texto, eu vou falar, vou quebrar o pau, vou falar daquela coisa, que eu sofri, daquela situação, que eu vivi, e ai, na hora de escrever, ou na hora de gravar, cadê que o negócio sai, e o medo, de sair em algum lugar, de alguém ver, de alguém ler, de alguém escutar, porque não dá pra gente, brincar também, né, de viver uma realidade paralela, em que nós não temos amarras, nós não temos limitações, e aspectos exteriores, que interferem na nossa vida, que podem afetar, a nossa produção, que podem boicotar, a nossa carreira, afinal, estamos aqui, na academia, todos com o seu plano pessoal, né, seus objetivos, então, como é que a gente faz? A gente joga tudo pro alto, vamos sair correndo? Então, é um troço difícil, e, eu acho que, mesmo refletindo sobre essa dificuldade, que a gente encontrou, nos nossos próprios processos, tudo que a Suzy falou, né, da dificuldade de avaliar os trabalhos, na dificuldade de se relacionar, nos espaços, como conselhos, e essas reuniões, e tudo mais, na dificuldade de receber, ou de dar um parecer, tudo isso, que, todos esses espaços, onde aparecem as limitações, a gente tentou olhar pra isso, não com um olhar, tão pessimista também, sabe, tão azedo, acabou, vamos jogar a toalha, esse negócio não é pra mim, mas, vamos tentar olhar pra isso, e ver, o que a gente pode fazer, com isso também, né, porque senão, vai ser depressão profunda, eterna, vou, não consigo mais escrever, eu não consigo mais fazer, e também não olhar pra essas dificuldades, no trabalho, e tudo mais, na escrita, como uma falta de uma coragem, sabe, uma coisa assim, covardia, porque é complexo, né, e a gente não quer que a mensagem seja essa, ah, e a gente adora reclamar, mas aí na hora de fazer o trabalho, a gente sai correndo, não é também assim, a gente tá aqui, como foi muito falado hoje, ao longo de várias das sessões, quem tá com a gente desde manhã, já ouviu-se algumas vezes, né, que não some, não tem como, se não for em rede, se não for coletivamente, se não for se fortalecendo, e quais são as chances que a gente tem, os espaços que a gente tem, efetivamente, de se fortalecer, né, não é todo mundo que tem essa oportunidade, que encontra esse lugar, principalmente nesses tempos remotos, eu dei uma sorte danada, de cair num grupo, que me acolheu, me adotou, e é isso, a gente tá junto, e a gente ri, a gente treta também, a gente também entra em treta, então faz parte, mas não dá pra generalizar, né, esse espaço, como se todo mundo fosse encontrar as mesmas condições, e assim, pra eu não me estender também, né, porque falar das duas, às vezes a gente entra num processo catártico, vai embora, mas eu gosto de andar acompanhada pra pensar nesses negócios, eu acho que fica mais fácil, mais leve, e tentando achar uma companhia pra essa reflexão, eu lembrei de uma referência de um texto, que é uma crônica, meio poema, um poema meio crônica, sei lá, e eu queria dividir com vocês, é uma leitura curtinha, porque eu acho que ele fala alguma coisa, sobre por que a gente cai nesses lugares, por que a gente cai nessas situações, e tem alguma coisa a ver com o fato da gente se habituar, se acostumar, mesmo que contra a nossa vontade, e o título do texto é Eu Sei, Mas Não Devia, foi publicado em 72, mas vocês vejam como que o negócio é atemporal, né, é um texto da Marina Colassante, foi publicado no Jornal do Brasil em 72, e ele fala assim, Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia, a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos, e a não ter outra vista que não há janelas ao redor, e porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora, e porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas, e porque não abre as cortinas, se acostuma a acender mais cedo a luz, e à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão, a gente se acostuma a andar nas ruas e ver cartazes, a abrir revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos, a gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos, e aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, e não acreditando na paz, aceita ler todo dia, da guerra, dos números, da longa duração, a gente se acostuma a poluição, as salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, a luz artificial, de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a não colher fruta do pé, a gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta apular, se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fileira, e torce um pouco o pescoço, se a praia está contaminada, a gente molha só os pés, e depois o resto do corpo, se o trabalho está duro, a gente se consola, pensando no fim da semana, e se no fim da semana, não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo, e ainda fica satisfeito, porque tem sempre o sono atrasado, a gente se acostuma, para não se ralar na espereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca, e baioneta, para poupar o peito, a gente se acostuma, para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, e se perde a si mesmo, é isso gente, eu passo para a Bruna, Boa tarde gente, como a gente fala, depois de uma citação dessa, tão emocionante, e acho que a parte, que ficou assim, para mim, foi falar dos vídeos, de como foi esse processo, e tem muito a ver, até fazendo um link, com o que a Milena, estava falando, desse se acostumar, e acho que foi isso, um pouco que foi percebido, e até gerou alguns comentários, durante as sessões, do quanto, que a gente está acostumado, na verdade, a seguir um certo modelo, e mesmo, num evento, que a gente, tenha dito, e dado exemplos, de, que a gente pode fazer, quer dizer, vocês, podiam fazer, da maneira, que vocês achassem melhor, o quanto, que seria expressar, aquilo que vocês, estão sentindo, acho que isso foi, a gente deixou bastante livre, nesse sentido, para justamente, não ter essas caixinhas, que a gente está tão acostumado, dentro da academia, e acho que era essa, a expectativa, que a gente tinha, e a realidade, na verdade, foi o contrário, assim, a maioria dos vídeos, que a gente recebeu, e não invalidando a forma, claro, todos foram, muito bem feitos, e a gente agradece, sempre, a contribuição, de todos, e todas, de vocês, mas a gente, tinha uma certa expectativa, desses formatos, de ser trazido, por contos, de música, ou, da forma, que vocês acharem melhor, e o que a gente, encontrou, na verdade, foram, apresentações, que a gente, já está acostumado, a ver, em outros eventos, também, e, acho que, esse processo, mesmo, de, como a gente, pode avaliar, um vídeo, se a gente, já tinha, uma expectativa, acho que, todo o evento, foi pensando, nessa forma, diferente, as discussões, de trabalhos, a gente, não teve apresentação, de trabalho, como vocês viram, eram discussões, de trabalho, e era, era esse o principal, de dar voz, também, às experiências, que foram dolorosas, que são dolorosas, então, de achar, também, acho que, se a gente, conseguiu, falar um pouco, aqui, mas, de trazer, um pouco, dessa rede, de apoio, sem, sem trazer, só, essa parte, de, de, lamúria, talvez, né, mas, de, realmente, construir, né, e, acho que, isso, acabou, ficando, assim, chamou, muito, a minha atenção, e, isso, me toca, muito, porque, eu, fico, nesse, constante, exercício, de, sair, da minha caixinha, então, né, a minha própria escrita, da dissertação, é um desafio, nesse sentido, então, estar aqui, fazendo, esse, né, esse evento, com, com essa, horizontalidade, né, que a gente, já falou, é um desafio, também, então, não pense só, né, pra vocês, né, então, assim, a gente entende, o desafio, né, que é, muitas vezes, difícil, acho que, foi trazido, em algum exemplo, né, que, eu não lembro quem falou, mas, ah, eu vi que tinha essa possibilidade, mas, eu decidi não fazer, né, e, até que ponto, né, não só, nessa questão, dos vídeos, né, das apresentações, de trabalho, mas, até que ponto, a gente, né, tem essa oportunidade, de expandir um pouco, mais, os nossos limites, e as nossas capacidades, e a gente, nós mesmos, damos, esse, esse, reduzimos esses nossos próprios limites, né, por uma questão de facilidade, ou, de adequação, também, né, porque, habitar esses espaços da academia, fora da caixinha, é muito difícil, né, e, encontrar, realmente, fazer esse exercício, de, de sair, tentar encontrar, é, pessoas, uma rede de apoio, que, né, dê esse recurso, né, dê, é, esse direcionamento, também, é importante, e, acho que, fica, até, como, uma dica, né, se, se, der certo, pros próximos eventos, é que, não se prendam, as nossas próprias, as suas próprias caixinhas, né, expandam um pouco, esses limites, né, se permitam mais, a, explorar, vocês, né, as outras formas, que a gente possa, discutir, esses assuntos, que, às vezes, são, tão difíceis, de, de colocar em palavras, né, seja escrito, ou mesmo, né, de forma oral, mas, é, que, eu sei que, alguns temas, né, fica difícil da gente, de expor, e expor, também, mas, que, não seja, também, um impeditivo, pra essas outras formas, que a gente possa falar, e, acho que é isso, é, agradecer, assim, a todos, e, acho que, a gente abre, pra, né, pros comentários, se alguém quiser fazer, algum comentário, debater, alguma questão com a gente, tiver alguma dúvida, né, pode trazer, a gente tá aqui, nós todas, estamos abertas, e abertos, né, pra, pra essa conversa. se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, se não quiser, tudo bem, também, fiquem à vontade, o Kayan, já, levantou a mão aí, diga aí, Kayan. é, 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 vocês, é porque vocês falaram, tanta coisa, que a gente, acho que tá, tá começando a, mastigar, né, pra ver se, se, mas eu vou pela, 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 óbvia, né, é claro, gente, que se a gente propõe fazer algo que é diferente do que já tá, historicamente, né, e valitado, né, e referenciado pelos pares, a gente vai sofrer resistência, né, todo o processo de mudança, aí eu, aí eu trago o que foi falado, tanto pelo Richard, quanto pelos, pelos colegas, de mudança, isso causa muita resistência, e o que eu queria dizer é que eu concordo que ações pontuais, né, elas, por si só, já se mostram como um diferente, apontam diferente, né, só que aí a gente tem as duas coisas, que é a forma e o conteúdo, né, pode ser que a gente mude a forma, mas mantendo o conteúdo, ou o contrário, a gente muda o conteúdo mesmo, né, mantendo a forma como tá, né, e a forma que eu quero dizer é que esse congresso tem uma forma muito diferente do que a gente está trabalhando, é, historicamente em congressos de pós-graduação, né, vamos dizer assim, mas o conteúdo também, porque o conteúdo, vocês podem ter falado no começo que a ideia era trazer várias questões, né, mas assim, quem tá mais preocupado com as experiências na pós-graduação? Eu acredito que são os pós-graduandos, os professores já passaram por essa experiência, já superaram esse problema, não enfrentam mais esse problema, enfrentam problemas de outros níveis, que é a tentativa de sobrevivência, a partir de uma lógica completamente doida, que é essa lógica da produtividade e competitividade, né, de produção, e eles estão tentando sobreviver dentro dessa lógica, e, claro, isso acaba respaldando em algumas questões das relações com os pós-graduandos, e que a gente sente, né, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, então, em uma instância, tudo bem que nenhum professor é complicado, né, mas eu entendo que não vai ter tanta atenção dos professores, porque eles já superaram esse problema, vamos dizer assim, né, o problema existe, mas não toca tanto, acredito que não toca tanto eles, quanto nos toca, porque a gente tá vivenciando isso, né, e a vivência ainda é muito dolorida, né, antes que a gente venha ao longo desse, ao longo do dia de hoje, né, ainda que ela é sentimento de angústia, o sentimento de solidão, que ainda nos perpassa, e vai ter passado muito tempo, e eu, eu tenho, só parabenizar esse encontro, porque só isso, só esse momento de ouvir o próximo, e ver que aquilo não é só por você, né, não é o problema, não sou eu, não é o Kayan, e sim uma estrutura, né, que faz com que eu me sinta assim, só isso, só se a gente fizesse isso, já seria muito bom tudo, né, mas é aquilo que vocês falaram, a gente tem que fazer um pouco além disso, pra tentar mudar essa estrutura que tá imposta, né, então, assim, vou encerrar aqui, porque eu também não quero falar muita coisa, mas eu parabenizo, e agradeço muito por, por compartilhar esse espaço com vocês. Obrigada, Kayan, acho que a Samanta, vai falar, né, com a gente, por favor. Bom, gente, eu, eu vou tentar ser breve também, né, eu assisti todos os vídeos, acompanhei todas as sessões, porque, nossa, eu me encantei, assim, né, e eu acho que, a partir do que vocês falaram, se incomodou, já é alguma coisa, né, porque o incômodo, ele é alguma coisa que tá tirando a gente do lugar, fui eu, Bruno, que quando veio a proposta, ai, que lindo performance, aí fui fazer, falei, não sei, é mais fácil fazer do jeito aqui, porque tem outras coisas que fazer, e aí, fiquei péssima depois, né, que vi os vídeos maravilhosos, aí falei, ai, meu Deus do céu, pode criar atividade, mas é bem aquele texto, que o pessoal fala, né, mandaram desenhar, aí desenhou livremente, aí, é flor, aí, depois que mandou desenhar livremente, desenhou a flor, mas eu acho que é isso, assim, né, o incômodo, seja o incômodo da gente nos espaços, ou seja o incômodo que vocês viveram aí, já é alguma coisa, né, essas, entendo que são pequenas rupturas que a gente vai fazendo, e vejo que é tão incômodo, que a gente não conseguiu falar abertamente sobre produtivismo, cafetinagem, assédio, porque tem a ver com a nossa trajetória também, né, como é que a gente expõe a nossa vida, essas pessoas podem estar na nossa banca, é o nosso trabalho, é a nossa sobrevivência também, enfim, são, é um espaço muito ruidoso, mas, o, o, o Cainan estava falando aí, né, então, os professores, eles já passaram por isso, né, quem é, eu não sou da educação, mas eu, né, eu me afetei por um texto da educação, que é o do Jorge La Rosa, Bom Dia, Notas da Experiência, Saber da Experiência, né, e ele fala que a experiência é o que nos passa, né, não é o que passa no outro, então, está passando com a gente, mas talvez o dia que a gente estiver no lugar deles, que a gente não reproduza a violência que está sendo reproduzida, né, porque está sendo, parece que a gente esquece, que a gente, quando começou o mestrado e doutorado, também não tinha o mesmo nível de leitura, também tinha as nossas dificuldades na escrita, aí a gente quer que os alunos conversem aqui, e não a gente que vá, né, dialogar com quem tem um ano, meio ano, zero ano de experiência acadêmica, muitos que saem das suas áreas, né, eu mesma no mestrado saia da minha área de formação primeiro, então, eu estava começando as leituras do zero, né, do zero, e aí, deixa eu ver, eu não tenho mais uma coisinha aqui, acho que é isso, a gente tem que dar espaço, eu queria, assim, eu não sei se vai ter espaço no debate para a gente dar ideias, ou é aqui, no outro, então, beleza, é isso, queria agradecer, parabenizar, me sentir acolhida, abraçada, é isso. Obrigada, Samantha, a Edilaine também quer falar, depois a gente faz um comentário geral, aqui, sobre as falas de vocês, né, mas só para todo mundo poder falar, e a gente caminhando. Edilaine. Ar, novamente, eu estou com a câmera desligada, porque eu estou aqui no trabalho, chegou mais pessoas aqui, então, eu estou me ocultando, mas só agradecer vocês, e, eu não lembro o nome da professora, que falou sobre os feedbacks, que deu dos trabalhos, eu mandei dois, um foi aprovado, e assim, eu também achei bem diferente, todo aquele feedback, assim, foi maravilhoso, né, e realmente também aquele outro, um outro companheiro aí, colega, que fez aquela crítica, né, que é verdade, mesmo, eu até me vejo um pouco engessada na construção desses resumos, tanto que não foi aceito, como o que foi aceito, né, mas eu espero que uma próxima edição, se eu já tiver ingressado no doutorado, eu vou ter mais liberdade para falar, realmente as coisas que precisam ser ditas, né, é que vocês entendem como que é difícil, a gente critica o sistema, mas a gente precisa dele ao mesmo tempo, também, para sobreviver, né, infelizmente a pós-graduação está inserida nesse contexto, né, tem muito jogo de interesse, tem coisas que infelizmente a gente não pode estar falando abertamente, né, mas agora eu fiquei até mais aliviada, do que foi ou não gravado, né, então assim, é mais tranquilo, e eu espero participar de uma próxima edição, e trazer trabalhos mais, assim, mais reais, né, para falar de críticas, desafios mais reais, né, vai ser bem mais interessante com os próximos, se Deus quiser, e só agradecer a vocês, a vivência, eu não cheguei a ver todos os vídeos, eu vi de, acho que uns três grupos, pelo menos, mesmo as temáticas, mas eu quero, sim, ver os demais, eu tenho um dividendo, minha vida está muito corrida, mas assim, agradecer a todo mundo que participou, que contribuiu, que colaborou, que deu dicas, que comentou, que suscitou novas reflexões, foi um espaço muito rico, e eu tenho só a agradecer, é esse espaço, e a todos vocês que se esforçaram para organizar esse evento, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Ediline. Ó, gente, mas fiquem aí, que daqui a pouco a gente vai conversar mais, tá? Tem o Júnior também, querendo falar, né, pra gente, então, Júnior, tá com você. Olá, boa tarde a todos e todas, sei que vocês estão me vendo, obrigado. eu queria começar parabenizando, né, as participações, os colegas, as colegas, a organização, vocês foram fenomenal, em relação ao termo cafetinagem, eu tentei utilizá-lo na minha dissertação, também tentei, certa resistência, e penso que quanto mais causar, é mais sentido o que está dando para nós, então é sinal de que essa coragem que vocês tiveram para propor um evento diferente, ela fala muito de vocês, eu acredito que é, fala de uma sensibilidade que vocês têm, é mudanças que vêm, estão vindo, já vieram, estão cada dia mais fortes, essas mudanças, elas urgem, urgem por caminhos diversos, e isso se dá de uma forma incrível, porque eu saio daqui hoje com uma formação muito mais sólida sobre a pós-graduação, do que os variados minicursos que eu fiz aí nesse ano e meio, e eu posso falar para vocês que isso se deu pela voz, pelo ferro, esse quadradinho de cada um, com nenhuma de vocês, com a sua história, e a gente pensar sempre dessa forma coletiva, não hierárquica, não vertical, o que já ficou, eu não sabia que o professor era o professor, pensei que ele também era estudante, estava adorando ele, quero ser igual, entendo que os vídeos foram uma experimentação, a gente tentou, eu encaro como mais uma oportunidade de experimentação, e o quanto foi importante passar por ela, realizá-la, construí-la, e agora ouvir essa devolutiva, como vocês fizeram nos textos, eu adorei o parecer de devolução, eu tenho tanta sinceridade, honestidade, e agora vocês também não pecaram, que no vídeo fizeram a mesma coisa, parabéns, eu quero agradecer mais uma vez, espero que possa, talvez não ter implementado no vídeo, mas trazer para cá, propor aqui em Uberlândia, propor, propor os meus caminhos, por onde eu passar, essas mudanças novas, que eu aprendi aqui com vocês, parabéns. Obrigada, gente, eu fiquei pensando numa coisa, conforme vocês foram falando, eu participei, principalmente da questão dos vídeos, assim, de tudo, que a Bruna trouxe para a gente, falar um pouco dessa sensação, eu participei de um evento, o evento até o Igor estava na organização desse evento, sobre autoetnografia, acho que o Igor tem um nome certo, mas era relacionado a autoetnografia, não sei se vocês conhecem, mas foi um evento super interessante, eu acho que, para quem gosta desse estilo de evento, que é igual, parecido com esse evento que trouxe aqui, eu acho que seria interessante conhecer esse outro evento também, porque lá, a gente teve um quantitativo de vídeos, bem performáticos, eu achei bem interessante nesse sentido, então, talvez, isso para trazer ideias para a gente também, porque eu sou da área de educação, e eu acho que a gente, eu também tenho dificuldade, tá, na produção de vídeos, assim, diferentes, e eu acho que a gente pode pensar nisso, trazer isso, enfim, conhecer essas coisas novas, para que a gente possa se apropriar disso, e construir também, a partir disso, algo novo, eu vou deixar para, calma aí, deixa eu ver aqui, Suzy, eu só queria falar, nem sei se eu vou conseguir, fiquei muito emocionada, porque discutir sobre o que a gente toca, realmente é um desafio, então, quando a gente ouve vocês falando, eu estou com a voz muito ruim, então, eu me esforcei muito para, que vocês conseguissem ouvir com clareza, aquilo, e ouvir, que o Júlio falou, vai levar para lá, né, todos vocês, que colocaram, um pouco do que tocou, esse é o real motivo, e daqui a pouco, eu acredito que o Igor, vai colocar também, que desde o início, a gente pensou, a gente nunca esperou muita gente, a gente nunca esperou, enormes transformações, às vezes uma micro expectativa, mas, nunca a gente achou isso, mas a gente tinha certeza, de quem chegasse até aqui, quem estivesse nesse momento, seria, essas pessoas seriam pessoas, que nos ajudariam a repetir, e a fortalecer, em seus locais, porque o remoto nos permite isso, sem custo, maiores do que a internet, e tal, não há deslocamento, não houve taxa, não tem que se preocupar, com a comida, não ser de casa, que já está difícil, para muita gente, mas, só isso, assim, eu queria dizer para vocês, que, assim como o que a gente fez, tocou em vocês, o que vocês falaram, nos tocou muito, então, muito obrigada, a gente continua daqui a pouco, mas tem perguntas aí, né, Mari toca, e só isso, eu queria dizer, que eu fiquei muito emocionada, tem o, eu não sei se o Junior levantou de novo, mas tem o Richard ainda, também, para falar, né, então, eu não sei, o que a gente propõe, como abrir aqui, a gente continua, e já vai emendando, ou a gente, vocês querem intervalo, intervalo, e aí a gente, intervalo assim, né, só fechar a câmera e voltar, não sei, o que vocês propõem, assim, vou deixar aberto, bem democrático, eu não sou assessora autoritária, gente, escrevam aí no chat, pode escrever, falar também, vocês não estão falando nada, eu vou mandar um, Richard, pode falar, então, vamos continuando, no comentário, é breve, é só, parabenizar pela valentia, pela coragem de fazer, esse corre aí, eu falo muito, da parte da minha perspectiva, que eu tenho que dar, do que eu tenho, do que eu tenho, então, eu tenho percebido, como os professores, estão nessa área, que eu tenho a minha, né, o medo, de descer, de olhar, o aceitável, então, quando vocês colocam, que não dizem que vocês, eu não fico surpreendem, na verdade, porque esse medo, é muito grande, quando eu digo medo, não é medo de mim, aquele medo de mim, o que eu tenho, é um outro tipo de medo, que eu não sei eliminar, sabe, então, eu acho que, a movimentação de vocês, já é algo significativo, importante, para, agora, da que eu vou ter, como eu costumo dizer, dobrar, esse processo. Obrigada, Richard. Vamos dar um intervalinho, então, cinco e meia, tem oito minutinhos, sete minutinhos, e a gente volta, só para, e aí a gente já volta, já com essa mesa, e a gente coloca mais questionamento, e é isso, gente, só para a gente beber uma água, e é o banheiro. E aí, a gente volta já com essa mesa,